E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. Como que vai ficar? Sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna curta, eu sei. Que lá tem cabelo longo, eu não sabia. Cê sabe meu mano, você não me insulta. Amigo, cê sabe conduta. Mentira no caso é você. Corta o bigode e de perna curta. Aqui cê sabe se dói? Esse cara é muito louco mano, eu falo verdade que você se corrói. Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro? Que o piado te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamo fazer o seguinte, sem maldade isso consome. É fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome. Nada é pior, é porque ele é o pior. Copiei com a palavra do bom, porque com ele me sentou duas em menor. Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é peso. Não, não, você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engatilha. Você é a que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na fila. Então vê se escuta que eu atropelar com você. Você tem muito para ensinar e eu muito para aprender. Então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa. De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atirar água. Essa é a realidade. Amigo, você perdeu. Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe viu. Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira. Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água que eu que escrevo pra sujeira. Então agora acabo com você, meu parceiro, então bota o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira, pra limpar esse tapete. Sempre ganhei de você, nunca joguei estúdio, sempre hoje eu derrimbo. É por isso que a verdade, como um barulho, você é pirata e eu sinto. Você é muito fraco, é a regulação do ano, não me desmereça. Hoje eu voltei pra pegar o meu título desde o dia que eu pisei na sua cabeça. Alba, sua rima, solta a mão, família! Foi sina pra tu, e aí, mano, que é trap. É só rima, pula, pula, limpa, lança o treze. É se pegar, e aí, mano, agora no regime. Mais um cu, não é só rima, é a rima e o swing. Eu não falei da sua aparência, quando eu citei a sua autoestima. Essa é a nossa diferença, você é intética, eu sou rua, eu sou rima. Por isso que você tem medo pra aprender, vou te falar que eu não tô te odeio. Você tem que tentar fazer, não falei que você é filho. Isso que você não tá entendendo, meu mano, agora isso que eu te explico. Só que a favela também é estética, para os pivetes achando bonito. Hoje eu não tô entendendo o teu falo, mano, agora eu vou te dizer. É autoestima, você olha pro espelho e fala assim, amo você. Você tá ligado, mas já acredita, todo favelado é favelado, é tudo a mesma fita. Mas tá ligado, não é questão de ser bonito, essa rima tá escrita. É não achar bonito, fazer um feio e compensar a sua carinha bonita. Mano, eu te mostro aqui. Você quer falar de freestyle, agora eu vou te explicar como é no free. Quando você sabe que eu faço bagulho, agora isso é orgulhoso. Com conteúdo, se liga, eu vou te achar, eu sou maravilhoso. Demorou, você é um atrasado. Você é tudo isso, mas nem esqueceu que você tá sem seu ego inflado. Demorou, você tá ligado, que agora eu tenho a resposta. Deixa o nariz empinado, você que tá atrasado com o peso. Eu sou favelado e preto, mano, você já não sabe. Faço rima de bagulho um pouco, isso é de freestyle. Eu sou favelado e preto, você tem que entender. Não é ego, se eu não me achar bonito, quem que vai dizer? Demorou, tá ligado, tudo aqui agora você não entendeu. Você falou que é favelado e preto, quem chutei bem com eu. Eu nunca julguei isso, você tá ligado, que nós já percebeu. Realmente você fez o bolo, mas divide a fatia, ele é tudo seu. Vamos, Samira, solta essa mão, mano. Vamos, vamos. Tá maluco? Não, não, não. Eu tentei nessa parada, eu cante a guima. Eu passo sempre rima improvisada, parece que eles não curtem rima. Qual foi, magrão? Eu sou um cara andarilho. Ganhei o primeiro round sem fazer um trocadilho. Qual que é o que eu tenho que fazer? Qual que é isso, não é R.A.B. Você sabe, mano, cidade é brincadeira. Pra mim ser aclamado e gostarem das minhas rimas, eu tenho que for, prestar minha carreira. Toda vez, você tá ligado, meu mano, que eu faço o fim, faço o meu papel. Como ganhou o primeiro round, agora eu entendo o Nel. Fato tem que ter meu papel, em cima dessa batida. Mas meu papo, mano, nem é pra você, esse papo aqui é pra torcida. Você tá ligado, meu mano, pode ter certeza que eu faço o que, mas na hora eu não se desempenha. Aí depois vocês não entendem por que alguns mano não botam pra aldeia. Mano, nem preciso desse grito. Chego mostrando que cê é esquisito. Vou agora arrancar o seu globo. Porque primeiro cê fala que é mito. Mito no Brasil nunca foi da hora. E a mansão não falei sobre a Roma. Fala sobre tudo isso aqui. Vim tomar seu império, tem de Roma. Quem é chão que é o Pá? Fica de boa, eu não sei se eles já não putem. Vim fazer a vida e te virar. O bagulho não é só o YouTube. Só que pegou a visão do meu parceiro. Agora eu vim pra arrancar o seu globo. Porque cê falou sobre sua carreira. Depois que eu matar, cê começa de novo. Eu não peguei, ele escuta, se ele não entende. Dizendo o que reclama comigo. Liga, não fala que eu te escuto. Que se fala, nós já tem. Então a hora nem fala, esse é seu empenho. Juntar com o Néo e vai lá e se pergunta como perder pro magão de dois a sério. Não me lembro, não me lembro. Não me lembro, não me lembro. Só quero mais tempo no peito. Deixa fora que eu respeito. Juntar por dentro da mancha cabeça. Nunca não chega aqui nem nessa casa. Só que eu colo mandando minha rima. Se não tem rima, faz favor e faça. Eu não apoio o Bolsonaro porque ele apoio o Murilo. Mate esse cara no duque. Mate esse cara no duque. Eu errei. Rap é droga na minha velha. Aonde que cês tão? Rap é hoje! 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 Que o que eu faço na música também Te mato agora de rima que eu sou um orém Quem repete duas rimas, pode crer Na moral, repete a rima Da batalha de trigo, a batalha de trigo Perte igual, eu vou perder Mas eu sei que cada um que orou, acreditou Quando eu tava no carro de frustrado Nenhuma câmera me filmou, mas eu movei Eu falo coisas que eu não falava Hoje eu vivo de rima Inclusive a que você suava Pode ser, você falou comigo Eu falo com o infectador Porque eu tô sempre do teu lado Te estendendo a mão, a calenta da dor E só não falha assim comigo Mas eu te falo que eu tô no alto No quarto eu te abraço com o amigo Mas te mato em cima do carro Eu falo em todos, por que eu fiz um round Você, espectador, é a mesma vida Os dois me olham, os dois me aplaude Essa parada, você sabe de improvisação Você não cabe, arranquei somente o coração Eu não leio comentário Eu não escuto o aplauso Tudo que eu penso, mano É encontrar os meus causos Na verdade, eu não sou interditado É meu mano, você é diferente Na verdade, eles se aplaudem de casa Eu te olho, abraço de bem Eu também vou te aplaudir Eu te amo, curi Eu não preciso falar isso Pra eles olhar E eles mandam meu colgim Claro que eu rimo pros haters Tá ligado que eu vou até amanhã? Vocês são combustíveis Vocês são tão importantes quanto os fãs Por isso que a gente não consegue Atacar um ao outro Nesse mundo é um esclonto Eles não entendem que agora A gente torce tensa nesse desigosto Eu não rimo para você Eu rimo pra movimenta a pista Pra melhorar os problemas desse mundo O meu rimo para os haters é racista Uma salva de palmas Uma salva de salva Fala em 3, 2, 1 Você é o que eu faço E tu não compasso Fala o que eu vou te deixar em pedaço Cê tá ligado? Que seu compate Sabe por que eu te chamei? Não é porque é bom É porque tá em parte Eu não gosto de nada empatado Você sabe muito bem Tem muitos anos que eu tenho ganhado Por isso que eu tenho desafiado Eu quero saber o que você vai falar Aí no improvisado Tá tranquilo então pra casa Você vai ficar suave Johnny vai acabar contigo E você vai ficar no quase Sabe não no que hoje Tu não escapa Fica tranquilo que eu te ganho E hoje o Johnny desempata Mas deixa só eu te falar Cante Deixa então eu começar Começar assim meu mano Começou acabado Hoje você vai voltar pra casa Em pedaço Tudo bem? Animo o baile Que tem fim pra cada um Pra eles fazerem três baile Ae Seu capaço Seu capaço Arranca a pata Eu vim arrancar teu braço Tô me espedindo gás 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 É o doce em dora Tô me espedindo gás Tô me espedindo gás Ele tá na ponte lá Ele tá no ponte lá Ele tá no ponte Me cura que eu te ganhei Faço rap E isso eu já burlei Sabe que eu não me guio é lei Se tem por impedir Vou te matar Mais rápido que eu pensei Mas a rima foi devagar Se rápido é assim, você não conseguiu pensar Já vi que cedo tem habilidade Rápido assim, não é só seu boneco e vem pela metade Boneco pela metade, sou verdadeiro Pra ganhar de mão pela metade Mas eu sou MC inteiro, aí já era Meu mano, eu quebro sua bacia Pra tentar conviver em duas pessoas aqui Ele é MC inteiro, agora tá perdido Você é MC inteiro, inteiramente vendido Tá tomando o que falar Tentar na próxima que hoje não vai nem dar